Hoje a gente vai ao vivo até Brasília, indígenas temem pela vida e pedem proteção após a Polícia Federal liberar garimpeiros que invadiram suas terras no Pará. A gente recebe agora a repórter Paola Cuenca. Paola, alguma ameaça já foi registrada? O que dizem os indígenas exatamente? Olha, os indígenas se sentem inseguros, na verdade, desde a semana passada. Isso porque essa situação de invasão do território indígena Xepaia, localizada no sudoeste do Pará, veio a conhecimento público por meio de uma denúncia feita por uma cacique de uma das aldeias que vivem ali naquela região do território indígena. Isso porque ainda na semana passada, um grupo de garimpeiros ilegais entrou na terra indígena, inclusive levando uma balsa bem grande que ficou parada ali no rio, próximo à terra indígena, com cerca de três andares, 30 metros de comprimento. Depois que um vídeo feito por essa cacique circulou nas redes sociais, no final de semana, Polícia Federal, equipes da Força Nacional, também IBAMA, ICMB, o IFUNAI, agiram ali para poder fazer a retirada desses garimpeiros do local. Porque os indígenas já haviam tentado fazer com que os garimpeiros saíssem, mas estavam com medo de que eles retornassem armados e com isso houvesse ali uma situação de violência mais grave. Por meio dessa ação da Polícia Federal, no sábado, de fato, cinco homens e dois adolescentes, cinco homens foram presos, dois adolescentes foram apreendidos ali na região. A questão é que a Polícia Federal, depois que fez essa prisão em flagrante, disse não conseguir ter deslocado essas pessoas que foram presas e os adolescentes apreendidos para prestar depoimento na delegacia de Itaituba ou então de Altamira, que ficavam mais próximas ali do território indígena no prazo de 24 horas. E, portanto, como a situação mais grave já havia passado, eles acabaram liberando tanto as pessoas maiores de idade quanto os adolescentes. E, com isso, os indígenas continuam inseguros ali na região. Porque mesmo com a balsa dos garimpeiros sendo apreendidos, o fato de eles terem sido liberados ali na região, ainda que com obrigação de prestar depoimento na delegacia de Altamira em uma nova oportunidade, eles temem, sim, que esses garimpeiros possam fazer represálias aos indígenas que vivem ali naquela região e, dessa vez, tentem retornar para se fixar por ali de uma maneira mais violenta.